Bom dia galera, bem-vindos a mais um dia no meu canal e hoje eu vou mostrar o que vocês pediam há muito tempo pra eu mostrar receitas de baixo carbo. Aproveitando que eu estou apenas com 60 gramas de carbo diários, eu vou mostrar as receitas que eu tô fazendo atualmente de baixo carbo. A primeira vai ser a tão pedida waffle proteica. Ou panqueca proteica. Vocês podem fazer tanto waffle se você tiver máquina de waffle em casa. Se você não tiver máquina de waffle, você pode fazer uma frigideira, uma panqueca. Então vamos lá e não esqueçam de deixar aquele like porque o nosso canal tá crescendo e o like ajuda muito o canal a crescer. Pra gente chegar nos 20 mil até a preparação, gente. Bora lá. Me ajudem. Bem, a primeira receita vai ser o waffle proteica. Eu vou fazer na waffle, mas lembrando que você pode fazer na frigideira. O que eu vou usar? Ingredientes vão ser 4 claras de ovo. Você pode também usar o ovo inteiro caso você queira gordura, mas eu só uso a clara de ovo. 1 scoop de whey da Dragon. Eu gosto do whey de baunilha pra essa receita. 1 scoop de whey, fermento, 1 colher de sopa, 1 pouquinho de adoçante e 1 iogurte a gosto. Se você não tiver... Claro que se você mora no Brasil e não tiver esse aqui, você pode fazer... Você pode utilizar algum que seja com baixo carboidrato. Esse aqui só tem 3 gamas de carbo. Você pode usar um greco, alguma coisa que não tenha açúcar e seja em baixo carboidrato. Syrup, que é aquele sugar free que eu sempre mostro pra vocês, que é de panqueque, molho de panqueque, que eu acho que tem isso no Brasil. E 4 morangos. Primeiro passo. Primeiro passo. Gente, a consistência tem que ser assim. Então, eu acho que oi, eu sempre vou deixar oi do dente fazendo uma coisa oferecida. P applicants não precisar... Gente, tá aqui pronto O que eu vou fazer agora? Vou pegar o iogurte que eu já falei pra vocês E colocar Uma colher em cada Costura Pega o molho Esse aqui é zero caloria Pega os morangos Ok galera, tá aqui as quatro que deu naquela receita E esse aqui Eu fiz igual as outras São três de iogurte com morango E uma Eu vou colocar a parte de amendoim Porque eu preciso de um pouquinho de gordura Aqui a parte de amendoim Eu coloquei na balancinha E eu preciso de 10 gramas Aqui galera Pretty close Bem perto de 10 gramas 11 gramas Aqui E eu coloco na Ó E depois Eu ainda coloco um pouquinho de sal em principal E aí gente Segunda receita do dia vai ser Cottage fit Você vai precisar de Queijo cottage De preferência Zero gordura Mas se não tiver no Brasil Que eu não sei se tem Você vai pegar o mais baixo de gordura possível Eu vou colocar aqui 110 gramas Que é o serving Ficou pra macho Cara, esse negócio ficou muito gostoso Eu duvidei Eu duvidei Mas ficou gostoso mesmo Como? Tá 110 gramas de queijo cottage Você vai precisar também De uma geleia Sem açúcar Que é zero caloria Praticamente Só tem 10 calorias É 30 gramas De geleia Ixi, como é que eu tenho 30 gramas Tá galera? 30 gramas de geleia Zero caloria Eu preferi no sabor morango Que eu acho que fica delicioso O que mais você vai precisar De frutas Baixo carboidrato No caso Morango Blueberry Blackberry Eu não sei o que tem Não sei esse nome Mistilho o nome disso, né? Mistilho Mistilho Eu sei que isso é caro no Brasil O pessoal comenta muito Nos meus comentários Que é muito caro Então pronto Só morango Não sei o que morango Tem no Brasil E é barato Corta Em pedacinhos Não vou usar nem lugar E o que eu vou fazer, gente Coloca 5 gotinhas de adoçante Por quê? Queijo cotalho Ele não tem sabor Nem doce Nem salgado Neutro, né? Se você fazer ele salgado Você coloca sal E se você fizer ele doce Coloca adoçante O que você vai fazer agora Eu sei que vai parecer mojento Mas eu juro Que fica muito delicioso Uma refeição praticamente Desacada Só proteína São morango Cara, parece que ela está comendo uma cheesecake Do Cheesecake Factory, né? Eu acredito E aí, galera Já chegamos da academia E eu vou mostrar minha refeição Pós-treino Que vai ser O meu sorvete Proteína que todo mundo pede Pra eu postar aqui Que é a coisa mais fácil do mundo São apenas Praticamente Dois ingredientes principais Que são Morango congelado E Whey da Dragon De baunilha também Eu vou usar 100 gramas Desse morango congelado Tem que ser congelado, tá? Então tá aqui, galera 100 gramas De morango congelado Um scoop De Whey da Dragon Adoçante Se você gostar De coisas bem doces O adoçante Não é necessário, tá, gente? Isso é Embaixo pra quem gosta De coisas bem doces E eu vou colocar agora Água Você também pode colocar Leite de amêndoas Se você quiser Mas eu prefiro colocar água Porque se eu tomar muito leite Bom, acho que seja de amêndoas Que quase não tem caloria Ele me dá um pouquinho O meu estômago Fica um pouquinho inchado Então eu prefiro colocar água Pra mim Não faz muita diferença no gosto Até aqui, galera Não muita Não muita água Até onde tá o pó Praticamente Aí eu vou fechar Gente, tá aqui ele pronto A consistência Tem que ficar assim De sorvete Vocês tão vendo? Como tá bem grossinho Se você Se não ficar assim De vocês Vocês podem fazer o seguinte Colocar no congelador Por 5 minutos Ou a 10 minutos Que aí Pode ficar com a consistência Melhor de sorvete, tá? O que vocês Podem usar Pro topping Eu vou usar O meu molho Que é aquele Sem caloria Praticamente Sem açúcar Eu vou usar Pasta de amendoim Que eu preciso de gordura E eu vou usar Esse cerealzinho aqui Que tem nos Estados Unidos Que ele é de bebê Logo Olha as calorias dele Só tem 25 calorias A cada serving E tem Só 6 gramas de carbo E como eu tenho Só 60 Ele é perfeito pra isso Então eu vou colocar Um serving dele Vai ser a minha Refeição pós treino Mãa Come on Hello Muito Sadly Aiิ spoken Doi Norte Tras Que Nossa osa Nossa Nossa Transcrição e Legendas Pedro Negri